E aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, falar pra vocês sobre esse cidadão aqui, né? Esse cidadão e sobre esse jatinho aqui e sobre o amigo dele que doou aí pra campanha dele 600 mil reais, porque o rapaz é muito bondoso, né? O cidadão que doou, o dono do jatinho que custou, um jatinho desse aí que vocês estão vendo aí, custa em torno de 300 milhões de dólares, que eu acho que na cotação aí pelo real dá em torno de 300 milhões de reais. Então, um aluguel de um jatinho desse, pelo que eu vi aqui algumas informações, custa em torno de 10 mil por hora. Só pra ir, só pra ir a viagem de ida pra o Cairo, dá em torno aí de, acho que em torno de um milhão e 600 mil e mais um milhão e 600 mil pra voltar. Dá mais ou menos em torno disso daí. Aí esse cidadão, dono do avião muito bondoso, né? Muito bondoso, é muito amigo do cidadão aí que vocês estão vendo na foto aí. É muito bondoso, aí arrumou o jatinho pro Lula aí, né? Porque eles só podem andar nesse tipo de avião. Então aí vocês tiram as próprias conclusões e vocês... Pessoal, não sou eu que estou dizendo não, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso daí é o R7, é o 360, vocês estão vendo aí que... Não sou eu que estou dizendo. Isso eu tô falando baseado nas informações que eu tenho aqui. Então, pessoal, comente aí embaixo se vocês acham que a partir do dia 1º de janeiro nosso país vai estar em boas mãos. Eu não acredito. Eu acho que nosso país vai... Eu acho que menos de seis meses nós viramos uma Venezuela. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.